O presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa, a galeria, os que nos assistem pela TV Assembleia, na rádio Assembleia, pela internet. Senhor presidente, já penso para fazer um comunicado que vem acontecendo hoje, começou hoje pela manhã, uma reivindicação na altura da BR-316, deputado Otelino, numa reivindicação que está lutando pela pavimentação da MA-006, que liga a ZEDOCA, a Pedro do Rosário. Já a BR está interditada, o engarrafamento está acontecendo. A informação que eu tive é que vai ser feita a pavimentação desta MA, por parte da Secretaria de Infraestrutura. Agora tem que haver celeridade. O governo do Estado tem que se manifestar naquela região, através das suas lideranças, ou através do próprio governo, porque o engarrafamento está grande, as pessoas estão preocupadas, nós sabemos como as reivindicações estão acontecendo nesse momento. Começa com o movimento pacífico, de repente vira, muitas vezes, vândalos aproveitam desse movimento e vira baderna. Então o governo do Estado tem que olhar atentamente para aquela situação, se for realmente fazer a pavimentação daquela MA, que leve a informação para o povo daquela região, porque é... É tempo pela liderança? Pela liderança. Não tem a parte, pela liderança. O povo daquela região está preocupado com a paralisação e nós não podemos deixar aquelas pessoas sem resposta. Sr. Presidente, era apenas para esse comunicado, para que a população daquela região fique sabendo que a Assembleia do Maranhão também está preocupada com esse movimento que vem acontecendo nesse momento lá. Muito obrigado, Sr. Presidente.